Qual a aplicabilidade de se realizar uma pesquisa para a criação do sinal da Ada de Lovelace? A criação de uma identidade em língua de sinais, respeitando sua gramática. Por meio de internet, detectou-se dados, conceitos e características dessa protagonista na história da computação. Então, observando as ilustrações relacionadas à Ada, notou-se que ela gostava de prender seus cabelos com dois coques laterais altos. E com isso, criamos esse sinal para a Ada de Lovelace. Considerando também que no brasão da corte de Lovelace tem-se a figura de uma coroa, pensamos em utilizar a mesma configuração de mão do sinal de coroa para o sinal da Ada de Lovelace, catalogando-se assim esse sinal para a corte.